Estamos de volta, nova temporada de uma dose de história, sou eu mesmo, a lenda, Emerson Será. Ei, esse quadro está remasterizado e pela primeira vez na história desse quadro, eu, Emerson Será, vou entrevistar quem? Tem gente interessante para entrevistar? Não temos, temos celebridades? Não temos, amigos pouquíssimos, vou trazer um pastor, sim, para tudo, chama a tua família, Esse não vai ter moralidade, não vai ter putaria, não vai ter chupação de roupa, aqui vai ter um pastor, aqui, tá bom, pastor, mas não é Valdomiro, R.S. Soares que vai passar a cestinha, um pastor mirim eu chamaria assim. Por favor, vem aqui, Arthur Gabriel, só o irmão dele batendo palma. Com essa apresentação maravilhosa. Arthur Gabriel. Olá, gente, muito prazer a todos, meu nome é Arthur Gabriel, e estamos aqui hoje, sou pastor, não parece, né, Latinha? Não, pastor, não foi. Já me chamaram pastor de várias coisas, pastor mirim é a primeira vez. Pastor mirim, cara, é que você é um pastor jovem. Jovem, né, uma pegada mais jovem. Pastor jovem, pastor jovem, pastor que as meninas que... Ele falou, será eu vim de moletom? Explica por que você vai de moletom. Não, que isso. É um pastor de moletom. Ele será da igreja Bola de Neve? Talvez. Vim de moletom não vai ser que eu tô gordinho, assim, que eu me descontrolei e tal. Porque quem conhece, quem sabe quem é meu irmão, vê que ele é todo malhadinho, assim, que ele gosta de postar foto sem camisa, story sem camisa, pra dar like no vídeo dele e tal. O irmão dele, dá pra entrar num pequeno vídeo aí, Fabrício, por favor. O irmão dele, ele tem uma grande tendência homossexual, o irmão do Arthur. Bota 10 centavos num vídeo, você consegue, Fabrício? O irmão dele. A galera fala, ah, no Tinder você tem que escolher. Cara, você não tem que escolher nada, velho. Chega lá, a pessoa não é a mesma da foto? Imagina! Chega lá, tem linguiça. Pô, a melhor coisa da feijoada é a linguiça. Esse é o irmão dele, esse é o irmão dele. Não, mas ele tá sendo bem cuidado em casa, a gente tá conversando, não sei. Tá deixando já dessas coisas. Quais anos tem? Eu tenho 28 anos. E é pastor desde quando? Sou pastor oficialmente desde 2020, mas eu já trabalho como pastor desde 2017. Embora, e estudo, e como seminarista daí já desde 2013. Aí é mais tempo. Quanto tempo você tá na igreja? Na vida toda, 28 anos. Toda vida, num 100... Qual a igreja que é? Desculpa, qual a igreja que é? Porque a igreja não salva, né? A igreja não salva. A igreja não salva. Isso até é uma prova da minha história, porque eu nasci na Batista, virei pastor numa congregacional, e hoje eu não estou pastoreando, mas eu estou numa menonita. Então são denominações completamente diferentes. Sim. E pra mim não importa tanto, né? O que importa é o meu futebol. O set do jogador de futebol passou vários cursos. Isso, você vai chamando ali e tal, pré-temporada. Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Mercado da Volta Aberta. Eu tenho uma grande dúvida, meu amigo. Estamos aqui pra responder. Vou perguntar pra você. Você me conhece, eu sou amigo do seu irmão. Sim. Eu tenho salvação? Para o Brasil, chama tua mãe. Porque se eu tenho... Tenho, não. Absolutamente todo mundo tem salvação. Falei, mamãe. Eu falei pra minha mãe que eu tinha jeito na vida. Mas não por nós, né? Isso vem, isso é dom de Deus. A palavra fala isso. Isso vem de Cristo, vem diante do sacrifício de Jesus por nós. Então, independe do que você faz, ou você deixa de fazer, as pessoas têm um conceito muito errado do que é o Evangelho. Sim. As pessoas acham que o Evangelho é a pode e não pode. Ah, então se eu não fizer tal coisa, se eu não der o dízimo na igreja, se eu não fizer sexo só depois do casamento, se eu vou deixar de estar dentro do que o Senhor tem para a salvação. Não, não é bem por aí. Isso. A nossa importa, mano. Cachacinha. Eu vou para onde? Eu gosto da cachacinha. Não, eu quero tirar as dúvidas com vocês, tipo assim. Entende? Você vai aqui para tirar dúvidas. É uma coisa certa. Embora vocês estarem na fumeragem, embora eu não pareça, eu sou cristão, tá? Tenho fé em Deus. Por exemplo, cachacinha. Eu vou para onde? Então, independe do que você toma, deixa de tomar. A questão não é essa. A Bíblia fala para a gente não se embriagar. Embora Jesus... Ah, é o argumento da galera. Mas Jesus transformou água em vinho. Pô, Paulo. Pouca gente lembra disso. Mas Paulo manda Timóteo, seu discípulo, tomar vinho ao invés de água. Porque... É Timóteo? É Timóteo, é. Está lá em 2 Timóteo. É que Timóteo é o nome do pedreiro que ele... É que mãe de pedreiro geralmente é da igreja, entendeu? É isso. Aí dá nome vinho. O Timóteo tomou canjebrina. Timóteo bebe. Timóteo não tomou Guaraná Jesus. Só por aqui, espera aí. Ah, é verdade, né? É que o seu nome de Deus, Guaraná Jesus. Só tem aqui no Nordeste, em Curitiba, tá? Ó, já falei que você queria tomar uma dose, né? Guaraná Jesus. Não bebe, não bebe. Tu bebe, não bebe. Não, não bebe. É bom isso aí, ó. Olha, a salvação. Guaraná Jesus, gente. Só aqui no Nordeste. Viu? A gente me contratava. Eu gosto desse menino, né? Sim, cachaçinha. Vai pro inferno ou não? Então. A questão é o seguinte. Vou tentar dar uma forma bem resumida. O ser humano, ele já nasce pecador. Isso já vem em uma condição... Não, eu posso interromper? Pode interromper. Por favor. Não diz que até sete anos a criança é inocente? Então, existem pessoas que vão dizer, ah, lá de sete, doze. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos nós somos indesculpáveis diante da lei de Deus. Isso tá em Romanos, isso tá em Salmos. Mas vai dizer que desde a nossa concepção, a gente já nasce em iniquidade. E já nasce em pecado. Ah, nasce ruim. Então, o ser humano, por essência, é um homem mau. Aí a galera fala, não, o ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Se a sociedade corrompe o ser humano, tem que corromper a sociedade. A sociedade é feita pelos seres humanos. Exatamente. Então, é uma concepção que não faz sentido por si só. Então, se nós já nascemos maus, já nascemos pecadores. Ah, mas espera aí. Eu sou pecador, mas eu dou o dízimo. Eu ajudo o ONG. Eu vejo um cara pedindo comida no semáforo, eu dou uma comida pra ele. Eu sou uma pessoa boa. Sim, você faz coisas boas. Sim. Só que o que eu prego é o seguinte, o que eu prego, né? Mas o que a pessoa fala, eu acho que nesse plano que nós estamos, um amigo meu que me passou e o meu chamado é Charles, um cara muito interessante. Nesse plano, nós temos que fazer o bem. Sim. Eu acho assim, dentro da sua religião, se você é cristão, se você é urbano, se você é islamismo, na minha cabeça, eu acho que nós temos que pregar o bem, fazer o bem para as pessoas, independente de qualquer coisa. Sim, só que aí isso é um consenso geral, porque as pessoas pensam isso. Mas aí a Bíblia vai falar que não existe como a gente ser justo. Não há nem o justo sequer. No mundo? No mundo. Não tem quem faça o bem. Por quê? Porque o nosso coração, em essência, é mal. Até quando eu ajudo, você não ganha essa porrada de gente influencer, que vai lá, não, eu faço sopa com os povos. E vai lá, filma, e posta. Esses aí, um recado aí pra você, chupa pica. O cabra que faz um negócio, eu sou totalmente contra isso. O cabra filma, olha, eu tô comprando bala de fulano no cindaleiro. Vixe, eu acho isso de uma hipocresia. Não, e a Bíblia fala que quando a sua mão direita dá a esmola, a sua mão esquerda não deve saber. Você não deve fazer isso pra mostrar pros outros. Sim. Mas por que eu tô falando disso? Porque a gente tem um consenso de justiça do que é certo, do que é errado, do que é bom e mal. Mas diante de Deus, o padrão do Senhor é a perfeição. Então, se o padrão dele é a perfeição, não importa se eu ajudo alguém aqui ou outro, os meus pecados invalidam as coisas boas que eu faço. Então, eu faço o bem, o que eu faço de ruim invalida? Invalida, porque a Bíblia fala que se eu quebro um mandamento, eu sou culpado de quebrar todos. Aff, mano. E aí, vou nem entrar aqui, quais são os mandamentos que não só você, mas eu e todo mundo acabam quebrando todos os dias. Todo dia? Todo dia, todo dia a gente faz coisas que estão longe. Mas é aí que entra a beleza da coisa. A Bíblia fala que não é pelo que eu faço de te fazer. Alguém foi perfeito. Houve uma pessoa que foi justa diante de Deus. Essa pessoa foi Jesus. E a Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. E essa pessoa morreu por um miserável igual eu e igual você. E é por isso que, agora voltando à sua pergunta inicial, você tem salvação assim como eu, assim como qualquer pessoa, até meu irmão, com os televidentes dele. Eu acho que todo mundo tem salvação, mas é porque não é pelo que você faz, pelo que eu faço, eu deixo de te fazer. Cara, é porque Cristo morreu por nós. Sim. Então é por isso que hoje a gente pode falar, a resposta da sua pergunta, todo mundo. A gente está vendo essa guerra lá, Israel, Hamas e tal. Essa guerra é um pouco de religião, né? É totalmente religião, 100%. E é muito fácil para um cristão querer tomar 100%. Não tem alguma coisa, eu posso perguntar, eu vou ficar uma pergunta. Sem problema. Por que que Jesus, ele é judeu? Ele é judeu. Certo? Por que que a galera de Israel, com os judeus raiz, não crê em Jesus como salvador? Isso é perfeito a sua... É porque assim, uma vez eu fui num colégio, a galera que acredita em Maomé, que Maomé é um profeta. Islamismo. Eles falaram que Jesus é um profeta, eles acreditam que Jesus é um profeta igual a Maomé. Sim. A diferença entre Jesus e Maomé, Jesus vai voltar. Mas eles não acreditam em Jesus como Messias. É legal essa pergunta, que assim, ó, Messias, quando a gente fala Jesus, o Cristo, por exemplo, é a mesma palavra, só que Cristo é no grego e Messias é no hebraico. Mas qual que é a ideia? Ele é ungido, ele é o escolhido, aquele que vai vir pra libertar. Pra nós cristãos, que já temos esse entendimento, a gente tem... Ele veio libertar a gente do quê? Do pecado. Então ele veio pra ser... Porque o pecado nos escraviza, nos aprisiona. Quando tem algo que eu não consigo deixar de fazer, beber, transar, tal coisa. Não, qualquer... Você precisa transar. Absolutamente qualquer coisa. Cristo nos liberta disso. Calma, mas eu vou responder essa pergunta. Pro judeu, quando Jesus veio, eles não o reconheceram. Se você for lá olhar os evangelhos, o que aconteceu, a elite religiosa intelectual da época não reconheceu Jesus como Messias. Pra eles, Jesus era um agitador político. Porque na cabeça do judeu naquela época, Jesus seria um libertador político. Eles viviam debaixo do Império Romano. E na cabeça dos judeus da época, Jesus viria pra libertar o povo dos seus opressores. Eles não entendiam que o tipo de libertação que Jesus iria fazer era um plano muito maior do que libertar Israel de Roma. Então é por isso que naquele tempo eles não reconheceram Jesus como ele. Mas até hoje eles não reconheceram. E eles esperam que virá um Messias que vai resolver todos os problemas ali da Palestina, tal, ser o libertador da nação. Eles esperam isso, entendeu? Porque eles não entenderam. E se a gente olhar pra Bíblia, os próprios discípulos não entenderam. Que Jesus nunca teve o propósito, inicialmente, de ser esse libertador político. Como é que a gente sabe disso? Quando Jesus morreu, ressuscitou, voltou e falou com os discípulos, teve os discípulos que perguntaram pra Jesus, Jesus, agora que você vai libertar Israel, agora que você vai restaurar o reino de Deus, o reino de Israel, eles não entendem que o reino de Deus é algo muito maior do que apenas a questão nacional deles. Entendeu? Mas é um contexto completo. Mas sim, mas é que eu acho isso muito doido, porque, tipo assim... Aí eles olham Jesus como um profeta. Exatamente. Um profeta. Então, por exemplo, eu tenho uma visão ainda que os islâmicos têm mais respeito por quem foi Jesus do que os próprios judeus. Exatamente. Isso que eu quero falar pra você. Nesse colégio que eu fui, e a galera me explicou, eu sou curioso, né? Eu tô perguntando. E aí eu perguntei pra galera do islamismo lá, pelo colégio de islã, e aí eles estavam rodando em frente, então, televisão, 24 horas transmitindo, eles rodando, que é, eles dão um giro em volta do templo de... Não sei. De um templo na Arábia Saudita. Muitos falam. Ah, é na... Na Arábia Saudita. É em Meca. Na Arábia Saudita. Então, cara, são mil pessoas por minuto. Sim, porque eles entendem que foi lá em Meca que Maomé teve a revelação, e onde ele escreveu o Alcorão e tudo mais. Só que, tipo, eles creem em Jesus. Sim, como um profeta. Exatamente. Igual o Maomé. Maomé, ele vem... A ideia de Maomé, ele vem pra trazer os ensinos que Jesus e os outros profetas se perderam. Sim. Que a visão do... Jesus se perdeu? Não, não. Eles entendem que a Bíblia foi distorcida, passou por vários processos e tal, e Maomé veio trazer de novo essa revelação. Então, não é que o árabe não crê, o islâmico não crê na Bíblia como palavra de Deus. Eles entendem que ela foi deturpada e que o Alcorão é essa restauração do que era pra citar a Bíblia. Desculpa, minha ignorância. Mas, tipo, o... Pra eles, será que tem mais validade o Velho Testamento? Com certeza. Com certeza tem mais validade o Velho Testamento do que o Novo. Pro judeu, Velho Testamento é tudo. Cara, mas é que eu não entro na minha cabeça. Desculpa, minha ignorância, quem tá assistindo e tal. Mas, tipo assim, ó... Jesus? Ele é judeu, ele tá? Ele tava lá no meio da confusão e morreu pela turma. Você viu? É igual tipo a João Pedro. Mas eles não... Jesus não veio numa família rica, influente, que Jesus nasceu pobre, e o filho de um carto inteiro. Não, mas aí há conceitos, por exemplo. Eu quero que você me... Cara, isso aqui vai. Eu levo a noite inteira. Estamos aqui pra isso. Por exemplo, ó... Não há relatos de Jesus, por exemplo, entre 12 aos 30 anos. É, não dá. Não tem. Tipo, biblicamente falando... Biblicamente falando, não tem. Que Jesus, ó... Não que ele apareceu nos 30, mas os grandes feitos pra humanidade dele apareceu nos 30. Os regélios focaram mais nisso aí. Tem uma situação de 12 anos. E eu gosto desse canal de história, de história de gênero, de coisa. Gosto também. Eu tô me formando em história também. Então, é tipo... Há relatos que Jesus não era um cara pobre. Não, é que assim, ó... E que Jesus andou o mundo. Jesus andou o mundo. É dos 15 aos 30 anos. Jesus visitou muitos lugares do mundo. Inclusive, ele foi no Jardim do Éden, que é uma matéria que eu vi. Ele foi no Éden... Não creio nisso. Eu não creio. Não creio. Não creio nisso. Eu tô falando de estudos, né? Acho que se a Bíblia silencia... Existem vários fatores, várias questões que a Bíblia silencia. E se a Bíblia silencia, significa que não cabe a nós... Deus não tinha a intenção de que nós soubessemos o que é aquilo. Não é Deus. Não é Deus. Aí eu não... Eu acho que não é Deus. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que foi o homem... Não, tipo assim, ó... Quantas bíblias... Quantas páginas a Bíblia original tem? A Bíblia... Que o Vaticano foi lá e... Que o Vaticano... É que assim, ó... Como a gente chegou na Bíblia que a gente chegou hoje? Sim. Houveram ao longo da história concílios. E o concílio que a gente considera, a gente considera o concílio de Jerusalém, que foi ali... A gente tem relatos disso em Altos 15, que foi entre os apóstolos. Depois que eles entenderam a missão de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, andou com eles e ascendeu aos céus, então teve o concílio ali de Jerusalém. Eu não vou lembrar agora o nome dos concílios, mas no primeiro século teve outros concílios, foi quando eles fecharam o cano, se eu não me engano agora foi Atanásio e Alexandria. Não vou citar nomes para não me confundir. Mas houveram então ali após o primeiro século. Eles pegaram... Tá, a gente tem o Antigo Testamento, a gente tem as cartas dos apóstolos, como que a gente vai formar? Então eles decidiram que os escritos de apóstolos, que conviveram com Jesus, ou de pessoas muito próximas a apóstolos, como o caso de Lucas e Marcos, não eram apóstolos, mas eles eram muito próximos ali, ou Marcos conviveu com Jesus. Então eles fecharam o cano, e desde aquele primeiro século, não entrou nem saiu nada. Tem divergência? A Igreja Católica aceita alguns livros que os evangélicos não aceitam? Mas isso que eu falo, isso que eu estou querendo entender, a vida de Jesus dos 15 aos 30 anos... Não temos, sei lá. Então, e ele fez coisas? Eu não creio que ele fez coisas milagrosas, porque o ministério de Jesus, ele era para acontecer da forma que aconteceu, como ele foi relatado. Eu acho que não. Sim, sim, sim. Mas ele fez coisas... Ele andou, ele trabalhou, ele foi... Mas eu não creio que ele tenha saído... Pode ser que tenha... Deus esteja errado, mas eu não creio que ele saiu da Galileia, e mesmo que ele tenha saído e conhecido o mundo e visto coisas... Porque tem uns livros, por exemplo, o livro de Enoque. O que que o livro de Enoque tirou da Bíblia? Eu acho que o Vaticano... Perfeito. Eu acho que tem vários livros que eles tiraram. Enoque, Judite, Macabeus... Mas eu vou te dizer o porquê. Esses livros, principalmente, no período interbíblico, foram 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, houveram várias coisas importantes historicamente para a gente entender, mas não houve profeta. Ou seja, não houve alguém que se levantou e falou em nome de Deus. Não houve isso. Deus silenciou por 400 anos. Então, no período que agloba, depois de Malaquias e antes de Mateus. E por que que isso foi assim? Porque foi-se entendido que a história ali fechou um ciclo, que se começou um novo ciclo. Mas, ao longo dessa história, a gente teve uma dominação europeia, que foram os gregos, e eles dominaram e conquistaram praticamente todo o mundo antigo. E o grego se tornou a língua principal. Como é o inglês hoje para o mundo, o grego era para a época. E eles traduziram o Antigo Testamento para o grego. Para então, para que as novas gerações tivessem mais acesso, porque o hebraico já não era tão falado. Dito isso, passou-se uns anos... O nome do cara que fez isso foi um grego chamado Ptolomeu Fladélfia. Quis fazer uma moral com os judeus e fez isso. Então, o nome dessa tradução se chama Sectoaginta, que foram 70 homens que traduziram. Mas esse cara morreu, passou-se o tempo. E aí, tinham outros livros que para a cultura judaica eram importantes, mas não eram bíblia. Que era Enoque, que era judício. Enoque não morreu, né? Que ele não morreu? Ele andou com Deus, exatamente. Ele não morreu. Não morreu. Enoque, eu li isso, cara. Estou certo? Mas não foi ele que escreveu Enoque. Não foi ele que escreveu. O livro leva o nome dele, mas Enoque não morreu. Ele foi arrebatado vivo. Ele foi arrebatado vivo. Eu fiquei... Olha, eu me rompei todo. Eu gosto de Enoque. Que Enoque não. Olha, esse programa vai ter vários... Eu vou chamar de mais vezes. Porque Enoque... Diz que Deus foi preocupado. Ele andava com Deus. Ele andou com Deus. Enoque é incrível. Que, cara, pensa assim. Enoque, a gente sabe pouca coisa sobre ele. Mas o que a gente sabe é ele andou com Deus. Olha como... Aí já tá bom, né? E lá nos Heróis da Fé... Eu ando com vocês. Olha o som. O Enoque... Não, e pensa o seguinte. Lá em Hebreus 11, quando fala dos Heróis da Fé, depois fala Enoque, vai falar outros caras. E o relato sobre eles é Homens cujo mundo não era digno deles. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Pode fazer. A gente se chama esse programa e aí eu quero convidar ele mais vezes para ele vir mais velho. Tamo aí, tamo aí. Mas é uma caceta que eu vou falar. Pedro. Pedro. Gosto de Pedro. Eu tenho raiva. Eu gosto de Pedro. Eu tenho raiva de Pedro. Pode falar, pode falar. Por que você gosta de Pedro? Eu gosto de Pedro porque ele é o personagem do Bíblio que eu acho que mais me ilustra. Ah, então você fala no cu. Não, não. Eu desculpe, perdão. Eu acho o Pedro um pau no cu. Porque eu vou explicar, minha pá. Pedro. Por exemplo, eu ando com o seu irmão, certo? Com você. Cara, se alguém ia bater no seu irmão ou em qualquer amigo meu, nós vamos pro cacete. Perfeito. Ó. Porque eu já entrei em briga por causa de Marco de Pedro Manguela. E nem filho de Deus ele era. A filha de quem? E aí, Pedro, no meio da confusão, tava um descendo o cacete em Jesus. Pedro não entra. Perfeito. Pedro fala, não, porque eu nunca vi tão bom do que ter isso, Pedro. Perfeito, perfeito. Por que que eu gosto de Pedro? Porque Pedro é o personagem da Bíblia talvez mais humano. Pedro. Vou explicar. Ele, na mesma conversa com Jesus, ele tá conversando com Jesus e Jesus pergunta quem essa galera aí, ele vai estar chegando num lugar e pergunta quem essa galera diz que eu sou? E aí, os discípulos falam ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jerime. Por quê? O que que isso quer dizer? Ah, eles pensam que você é um profeta como os outros. E aí, Jesus pergunta e vocês? Pros apóstolos, só. Pros doze. Quem vocês acham que eu sou? E Pedro é o primeiro e único que fala tu és o Cristo. Ou seja, tu é o Messias ungido. Aí, Jesus vira pra ele e fala você é o Espírito. Na hora do churrasco. Isso. Não, perfeito. E aí, churrasco, picanha amassada. Exato. Exato. Jesus fala assim, ó. O Espírito Santo te revelou isso. Mas aí passa na mesma conversa, na mesma parrilha. Estamos comendo a mesma carne. Pão de alho. Saiu pão de alho. Pedro falou isso. Tá saindo a picanha. Jesus fala que ele vai vai ser levado à morte. Pedro? Não, Jesus fala. E aí, Pedro repreende Jesus. Olha a petulância de Pedro. Não, senhor. Jamais te acontecerá nada. Eu não vou deixar. E aí, Jesus fala o que pra ele? Acabou o que? Não, calma. Aí, Jesus fala o que pra ele? Arreda-te de mim, Satanás. Porque na mesma conversa, Pedro é usada pelo Espírito Santo e por Satanás. Por quê? Porque era do propósito de Deus que Cristo fosse traído e morresse por nós. Então, Pedro é o candidato o cara mais humano no que eu digo porque ele faz coisas assim que você fala cara, é incrível. E no mesmo contexto ele faz coisas assim que você fala meu Deus, Pedro. De novo. Pedro foi o único apóstolo que andou pelas águas. Ele foi, ele começou a andar pra ir até Jesus. Mas ao mesmo tempo ele olha e duvida e afunda. Ele é o personagem mais humano que tem. Porque ele faz coisas grandes mas ele erra nas pequenas. É como eu, como você, como qualquer um. Às vezes você tá falando assim não, pelos meus amigos eu vou e tal. Mas na hora do vamos ver a gente não sabe. Mas rapaz, eu já peguei tanta briga. Se você soubesse por causa de rapariga. Eu já briguei por causa de quem? Oxe, olha, não sei o que, deu uma dedada em minha quenga. Quem foi? Quem? Qual foi? Falando de quenga. Os anos você tem? Eu tenho 28. Isso é real. Já comeu alguém? Nunca. Olha pra câmera e fala isso. Eu tenho 28 anos. Eu sou virgem porque eu entendo que o sexo deve ser feito só depois do casamento. Dentro do casamento numa união esticulada pelo Senhor. E é isso que eu tenho como verdade pra minha vida. Então, não só sou virgem como pretendo casar assim. e se assurro pro próximo episódio. Deixa o like, se inscreva no canal. Faça assim, nesse vídeo manda pergunta pro pastor Arthur. Manda pergunta. Que outro oportunidade eu vou gravar com ele de volta. Vamos falar essa virgem da tua. Tamo aí, tamo aí. Tamo pra responder. Toca, vamos lá. Meu Deus. Não, 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 não. Já, já fiz, já tive problema com isso, mas... Problema? Não, não. A gente vai falar isso no próximo programa. Conversamos sobre isso, conversamos.